Olá pessoal, hoje eu estou aqui em mais uma entrega de chave, a casa da Ana, confiou no meu trabalho E eu consegui realizar o definitivo sonho da casa própria dela A experiência é incrível, né? Porque a realização de um sonho, confiando no corretor correto, na melhor imobiliária A gente ter segurança de todo o processo, de todas as etapas, que é complicado Mas estando no lugar certo, com a pessoa certa, tudo correu bem e rapidamente a gente teve essa realização de sonho Então pessoal, você que quer realizar o sonho da casa própria, não perca tempo Procura a Prada Imóveis e o corretor Luana